A cada não que você recebe, é sinal de que está próximo do sim. Quantos não vai receber até receber um sim? Desistir não é uma saída. São 432 não em línguas diferentes para formar um grande sim. Se você se identifica com esse quadro, clique no link abaixo e garanta logo o seu.